Olá pessoal, eu sou a professora Maristela Escrimin Valério e nas próximas semanas eu estarei acompanhando vocês na disciplina de Teoria Literária 1. Nessa disciplina nós vamos entender um pouco mais a respeito dos gêneros literários e entender os operadores de leitura de cada um desses gêneros. Então nós vamos dedicar um tempo para compreender as características do gênero narrativo, as características do gênero lírico e as características do gênero dramático. Também nós vamos ver alguns exemplos, algumas técnicas de leitura para cada um desses gêneros para que vocês façam uma leitura mais analítica, uma leitura mais acadêmica desses gêneros literários e vamos ver também alguns exemplos, né, que vão auxiliar a vocês, né, a realizar essas leituras e compreender melhor esse tema. Espero que a gente tenha uma boa caminhada, além das leituras obrigatórias que estão disponíveis nas unidades, vocês vão precisar fazer algumas atividades de análise literária. Então a nossa disciplina, ela vai ter uma interdisciplinaridade com a disciplina de tópicos especiais. Então algumas atividades que vocês vão realizar na disciplina de teoria literária estão ligadas às atividades da disciplina de tópicos especiais, que tem como tema literatura infantil juvenil. A gente vai tentar mesclar as duas, né, para fazer essa interdisciplinaridade. Espero que vocês tenham uma experiência bastante positiva. Estarei disponível durante as aulas, as webs e as lives também, né, para a gente conversar, tirar dúvidas. Espero encontrá-los nesses momentos online síncronos, né, e também teremos alguns momentos presenciais para a gente conversar, se conhecer e poder trocar experiências e conhecimentos. Então, boa disciplina para vocês e bons estudos!